Começa hoje a quarta edição do Censo de Capitais Estrangeiros do Banco Central, uma pesquisa sobre investimentos estrangeiros na economia brasileira. Ao vivo, a repórter Ana Gabriela Salles tem as informações. Boa noite, Ana. Boa noite, Débora. O Censo do Banco Central é realizado a cada cinco anos, desde o ano base de 1995. Quem nos dá mais detalhes sobre como funciona este levantamento é Fernando Rocha, chefe adjunto do Departamento Econômico do Banco Central. Boa noite, Fernando. Bom, como funciona então o Censo e quem deve obrigatoriamente participar? Boa noite. O Censo de Capitais Estrangeiros do Banco Central objetiva compilar o total de investimentos estrangeiros na economia brasileira e deverão declarar obrigatoriamente todas as empresas que detenham na data base 31 de dezembro de 2010 investimentos estrangeiros em seu capital social. Isso inclui também os fundos de investimento que tenham capital externo em seu patrimônio e, por fim, as empresas que tenham dívidas com o exterior em valor superior a um milhão de dólares. Quem está dispensado? Estão dispensados em declaração as pessoas físicas, os órgãos da administração direta das três esferas e as empresas sem fins lucrativos. A declaração vai ser feita no site do Banco Central, no endereço www.bcb.gov.br e é uma declaração inteiramente online. A empresa pode começar a sua declaração, interrompê-la, salvando, e a declaração ficará em processamento e ela depois pode retomar em qualquer outro computador. O importante é que, ao salvar e finalizar o processo, ela obtenha o protocolo de entrega, que é o número que assegura que a declaração está entregue para o Banco Central. Existe alguma penalidade para quem descumprir o prazo ou obrigatoriamente tiver que declarar e não fizer? Sim. A declaração ao censo é obrigatória nos termos da Lei 4.131, a Lei de Capitais Estrangeiros no Brasil, e para quem não declarar no prazo ou prestar informações incompletas, falsas ou inexatas, a multa pode ser de até R$ 250 mil. E qual a importância desse levantamento para a análise da economia brasileira? O censo de capitais estrangeiros que o Banco Central compila é a única estatística que permite apurar o estoque do capital estrangeiro no Brasil a cada realização. Esse censo permite informações detalhadas desse estoque, da importância do capital estrangeiro para a economia brasileira e do papel que ele representa, separando os dados por setor de investimento, por país investidor, pela distribuição geográfica desses investimentos na economia brasileira, além de permitir que o Brasil cumpra com os acordos internacionais de prestação de estatísticas, dos quais é signatário. A pesquisa é feita a cada cinco anos, né? Quais foram os indicativos do último censo e qual a estimativa para esta edição? O censo de capitais estrangeiros teve a sua primeira edição em 1995, quando então foram declarados 42 bilhões de dólares e esse investimento estrangeiro cresceu bastante. Na última edição, em 2005, nós tivemos esse valor quadruplicado para 163 bilhões de dólares e, utilizando os dados do último censo, mais os fluxos de investimentos diretos dos últimos cinco anos, nós podemos imaginar um valor que supere 300 bilhões de dólares agora na data base de 31 de dezembro de 2010. Muito obrigada pela participação ao vivo, Fernando. Bom, lembrando que as declarações devem ser entregues online pelo site do Banco Central até as 8 horas da noite do dia 1º de novembro.